E aí galera, beleza? Aqui é o Guga, hoje eu vou mostrar pra vocês uma Build Order de Fast Castle com a civilização de Khmerz, tá? Essa Build Order é muito forte porque a gente vai chegar na Castle Age com 12 minutos e 55 segundos, tá? 13 minutos, redundando No começo dela então, a gente vai mandar 6 Aldeões pra comida, como todas as Build Orders, né? 6 Aldeões pegando o velho embaixo do tal centro, tá? Por que essa Build Order é mais forte do que as outras normais de Fast Castle? Porque a gente vai chegar na Feudal ao mesmo tempo que chegaria se fizesse um Flush de Scouts, por exemplo, né? Ou fizesse qualquer outro Up com População 22, tá? Nós vamos fazer 23 Aldeões e vamos para a Feudal sem o Lum, por isso a gente consegue chegar mais cedo Agora, depois que a gente colocou 6 na comida, a gente vai colocar 3 na Madeira, tá? O que que significa isso? Qual é a vantagem de chegar na Feudal mais cedo? Como a gente não vai precisar fazer construções, o Khmerz não precisa fazer construção pra upar, não precisa fazer construção, por exemplo, não precisa fazer barraco pra poder fazer estábulo, né? Então a gente economiza muito com Madeira, por isso a gente vai deixar só 3 Aldeões na Madeira durante todo o tempo que a gente tiver da Dark Age até o momento que a gente clica pra fazer o outro pra Cast Wage, tá? Como eu ia dizendo, quando a gente chega muito cedo na Feudal, tá? No caso muito cedo não, a gente chega no mesmo tempo que uma estratégia de Flush, né? Então, digamos que nosso adversário venha atacar a gente com Torres, tá? Não é o caso do mapa Arena, porque tem uns muros, mas se fosse o mapa de Hill Forte, né? Que tá na Map Pool da ranqueada agora, tá? Inclusive eu vou mostrar pra vocês depois uma partida que eu joguei ranqueada naquele mapa usando essa estratégia e como esse up mais cedo me ajudou, tá? Depois que vocês mandaram 3 pra Madeira, vocês vão mandar o próximo pegar o Javali, tá? E mais um pra comida, deixando o 8 aqui embaixo do Town Center E depois disso, vocês vão mandar pra esconder e fazer casa e vai pra estação 5 na Fruit Então, como chegar muito mais cedo, digamos que o adversário venha de Torre E se você tá fazendo o... Se você tá fazendo o Fast Castle com outra civilização, você não vai tá na Feudal ainda, tá? Não vai ter chegado na Feudal ainda, ou seja, você não vai ter Torre pra se defender Então o adversário vai tá fazendo Torre e você não vai conseguir fazer nada pra se defender E assim você vai perder o jogo, né? Provavelmente Já nessa estratégia de Khmer, se o teu adversário vier com Torre pra cima de tiro Você tem a opção, como você já vai tá na Feudal, de fazer Torres também pra se defender Se o adversário vem e faz uma Torre aqui, eu posso botar uma outra Torre aqui pra me defender, né? Ou mais atrás aqui, só pra não deixar ele avançar e me cercar de Torre, né? Então... Essa é a maior força dessa estratégia, tá? Outra coisa importante, pessoal Vocês tão vendo aqui que eu tô pegando o segundo Javali Isso é normal de sempre, quando baixar aqui menos de 200 de Javali Vocês mandam pegar o segundo, tá? E depois que vocês colocaram 5 aqui nas frutas, tá? Tem que cuidar, o próximo tem que construir uma casa Porque senão vão ficar houses, né? Mas os próximos 3 Da população 18 até a 20 Vão pra comer até embaixo do Town Center também, tá? Pegando aqui uns viadinhos Ou uns vacas Ou Javali, tanto faz Mas tem que ser até embaixo do Town Center, tá? É... Outra coisa que eu ia falar pra vocês que é importante É fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó Sem fazer isso aqui vocês não conseguem fazer essa estratégia Tem que... Isso aqui se chama... A gente usa o termo em inglês, né? Se chama lurar os viadinhos, tá? Como que a gente faz isso? Vocês já devem ter percebido Toda vez que a gente coloca uma unidade perto do viadinho Isso aqui pode ser viadinho, pode ser zebra, pode ser... Cavestruz, né? É... Toda vez que a gente coloca perto Pode ser aqueles cabritinhos também Quando a gente coloca a unidade perto do viadinho Ele corre em direção contrária Então com isso a gente consegue empurrar ele pra onde a gente quiser É... É isso que eu tô fazendo aqui Tô empurrando ele Pra... Perto do meu Town Center E aqui meus aldeões vão matar ele e vão pegar a comida, tá? É... Isso aqui é obrigatório, tá pessoal? Porque... Cada viadinho tem 140 de comida São quatro, então... É... 560 de comida que a gente vai ter a mais Pra fazer esse ano, tá? Depois que a gente chegou na Cop 20, então... Os próximos três vão pro outro, tá? Puxa até aqui, fazendo minicamp Os próximos dois também vão E também... Depois que vocês usarem o minicamp Vocês façam duas fazendas São as únicas fazendas que a gente vai fazer Até chegar na Cast da Wage Então... Não façam mais do que isso aqui, tá? Pessoal, se vocês fizerem mais do que duas fazendas Não vai dar certo a estratégia Ela é... Como é muito rápida Ela é muito apertada Depois que a gente botou os três no oro Agora a gente vai clicar, então, pra Feudal Age Tá? Sem fazer loom Sem nada A gente só... É... Clique Direto E vocês vão ver agora Já peguei todos os viadinhos aqui E tá me faltando uma vaca Que tá aqui atrás, né? Vou explorar ali pra pegar ela É... Vocês vão ver que quando a gente chegar Na Feudal A gente vai ter os 800 de comida direitinho E os 200 de ouro Pra upar pra Cast da Wage Então a gente não vai fazer mais nenhum aldeão A gente vai chegar na Cast da Wage Com 23 aldeões Sem loot Em 13 minutos E a partir daí Então a gente vai fazer Hã... Dois Tonsenters E vai pro mar É... Mas digamos que o teu aniversário Ele tenha vindo de torre pra cima de ti Tá? Aqui ele ainda tá upando também Ele não veio ainda Mas daqui a pouco ele vai vir Chegou... Digamos que ele chegou agora Na Feudal Age Ele já deve estar com os views dele por aqui Esperando pra ti fazer uma torre E começar a te fazer torre Chegou na Feudal Age também A hora que tu viu a torre dos dois adversários subindo Agora tu já tem como se defender Pode fazer a tua própria torre Né? Isso não aconteceria Num Fast Castle normal É... De outra civilização Vocês viram que a gente chegou na Feudal Na Feudal Se o Dawe já clicou direto pra Cast Depois que a gente clicou pra Cast Wage A gente vai mandar aldeões pra madeira Tá? Vou até dar em torno de 10 aldeões na madeira É... E vamos fazer o upgrade da madeira Assim que tiver comido o suficiente Tá? E só isso o upgrade do que quer fazer no momento Não façam o upgrade do moinho ainda Tá? Por quê? O upgrade do moinho custa 75 de madeira Tá? É... E essa build order Ela é bem apertada Então a gente precisa ter... Ah... Madeira suficiente Pra fazer um Town Center Quando chegar Na Cast Wage Ou seja São 275 Cada Town Center A gente precisa ter 550 de madeira Quando chegar na Cast Wage Pra fazer Os dois Town Centers Se vocês viram Ah! Já tenho 550 de madeira Né? E o upgrade aqui Custa 75 Ou seja 550 mais 75 Dá... É... 625 Né? Eu tenho 625 de madeira Aqui Pode fazer Pode clicar pra fazer Tá? Mas façam Tenho certeza Que tem madeira suficiente Pra fazer os dois Town Centers Tá? E depois que vocês começarem A fazer os dois Town Centers Pode clicar pra fazer aqui E não esqueçam de fazer esse upgrade Tá? Porque ele também é muito importante Porque agora Depois que a gente começou A fazer os dois Town Centers Sempre que tiver 60 de madeira A gente vai fazer Fazenda Todos os Aldeões A partir de agora Vão pra Fazenda Na verdade A gente vai mandar eles Pra madeira Todos eles vão pra madeira E assim que tiver madeira O suficiente Vamos mandar fazer uma Fazenda Não se preocupem Com... Muito com a localização da Fazenda A Ultimera Ele tem esse outro bônus Que a comida Vocês podem ver que Ela vai entrando direto Tá? O Aldeão não precisa caminhar Até um Town Center Ou até um Minho Pra depositar direto Então não se preocupem muito Façam né Pra trás O local defendido Mas não se preocupem muito Com a localização Mas façam Deu 60 de comida Façam Muitos Aldeões Direto Sempre Outra coisa Não façam O segundo upgrade Na madeira ainda Porque senão vai faltar Comida pra fazer Aldeão E vai faltar Madeira pra fazer Fazenda Não façam ainda Esperem um pouco Acabou As frutas Mandem também fazer Fazenda Ou mandem pra madeira Se quer Madeira suficiente Tá pessoal E tenham sempre Um Aldeão construindo casa A gente vai estar fazendo Aldeões De três Town Center A gente precisa ter um Aldeão Centro fazendo casa Pra não ficar rápido Tá E agora 60 de madeira Faz Fazenda 60 de madeira Faz Fazenda 50 de comida Faz Aldeão E assim vai indo Nunca deixem o Town Center parado Nunca deixem a madeira parada Tá De vez em quando vocês vão ver aqui Que eu vou passar dos 60 Vai tomar um pouco Porque eu também vou estar Cuidando pra fazer Aldeões Em todos os Town Centers Se assim tiver comida Mas façam sempre Tá É Agora deixa eu Pausar aqui Um minutinho Tá 16 minutos e 8 segundos Tá Digamos que o nosso adversário Chegou a uns 10 segundos Na Castaway Se ele fez tudo certinho Ele chegou a uns 10 segundos Mais ou menos Na Castaway Tá A gente tá com 36 População 35 Aldeões É Nosso adversário Se ele tá numa outra Civilização É Ou a gente mesmo Se estivesse com uma outra Civilização Que estivesse fazendo Fast Castle A gente ia chegar na Castaway Agora Tá E a nossa população seria Em torno de 29 28 Aldeões Mais Um Scout Ou seja No mesmo tempo O Kimair consegue fazer O Fast Castle É E tá Com 7 Aldeões a mais Aqui a gente tem 35 Teria 28 Aldeões Se fosse uma outra Civilização Então nós temos 7 Aldeões a mais E já temos 3 Town Centers Em pé No momento em que A outra civilização Chega na Castaway Por isso que o Kimair É muito muito forte Pra fazer esse tipo De estratégia Então ele é uma Ótima civilização Pra jogar de Pocket Também É uma ótima civilização Pra jogar em mapas Fechados Como Arena E O Rio Forte Nem tanto Mas também É muito bom Vamos continuar Aqui Fez Fazenda Fez Tem 60 de madeira Faz Fazenda E assim Direto E façam Assim que vocês acumularem Vocês estão produzindo Aldeões de todos os Town Centers E conseguiram acumular 150 de comida Aguardem um minutinho Um tempinho Sem fazer fazenda Pra conseguir o 100 de madeira E façam upgrade Na madeira também Porque ele é importante Mas isso só Se vocês conseguirem Depois que vocês Estiverem conseguindo Manter constante a produção Dos Aldeões Em todos os Town Centers Não se preocupe muito Caso Não tenha Comida Para fazer Aldeões Em todos os Town Centers No começo Isso vai acontecer Como vocês estão Começando a economia De comida De vocês agora Vai acabar faltando Mas isso com o tempo Vai se corrigir Vocês vão acumular Mais e mais Comida E vão conseguir produzir Em todos os Town Centers Podem ver aqui Que a gente está conseguindo Manter A produção Em todos eles Então a partir de agora A nossa produção De Aldeões Já está Autossustentável Já está Autossustentável Aqui a gente tem Duas escolhas A gente pode manter A gente pode manter Com 3 Town Centers Fazendo Aldeões E fazendas E etc E upar um pouco mais cedo Para a Imperial Age Com uma economia Um pouquinho mais fraca Ou a gente pode Ou a gente pode A partir de agora Começar a pensar Como a gente já tem A nossa produção De Aldeões Sustentável Já está conseguindo Sustentar a produção Em 3 Town Centers A gente pode pensar Em construir um mercado Guardar um pouquinho De madeira Para construir um mercado Comprar 100 De pedra E fazer mais um Town Center E bumar Uma economia mais forte Poderia fazer aqui no ouro Ou de repente mais atrás Aqui na madeira Ou de repente aqui nessa pedra Junto com essa madeira E chegar na Imperial Um pouco mais tarde Com uma economia Muito mais forte Ou a gente pode Tentar chegar um pouco mais cedo E tentar surpreender O adversário Aqui nesse caso Eu estou fazendo Um pouco mais fraca A economia Para chegar mais cedo Na Imperial Tá? É... Aqui a gente está Contra chineses É... Os chineses Ele tem um pouco De dificuldade Contra chineses Por que? O chinês é uma civilização De arquivos Tá pessoal Então... O que a gente vai querer fazer Contra os chineses? A primeira unidade Que a gente pensa Fazer É o Scorpion Por que? Porque o chineses É... É... Ele também tem mais um de alcance Tá? É... E também tem a tecnologia De engenheiros de cerco Na... Universidade Que deixa com ele Com mais um ainda De alcance E... Mais... Quarenta por cento De... Força de ataque Contra... Construções Mais... Ou seja... Mais um de bônus E mais um da... Universidade O nosso... O nosso Scorpion Ele fica com nove De alcance Que é muito maior Do que o alcance Do Shukonu Que é a principal unidade Dos chineses Então... Os Scorpions Simplesmente Destroem os Shukonus Tá pessoal? E essa é a principal unidade Que a gente vai querer fazer Contra os chineses Chegar na Imperial Querendo fazer Scorpion É... Scorpion pesado A primeira tecnologia Que a gente vai querer Fazer Além da... Da química Que vai dar mais um de ataque E... Da... Ah... Em dinheiro de cerco Que também vai dar mais um de alcance Tá? Pra isso A gente precisa de uma economia Muito forte Então aqui no caso A gente teria que... Seria melhor fazer Mais um... Eh... Down center E... E uma mais pesada Tá? Claro Pode acontecer do adversário Querer chegar e te atacar Na... Na Castowage Puxo Quando é uma unidade muito forte Pode acontecer Do chinês chegar E te meter um castelo Chegou na... Do edge Com 16 minutos E vem aqui Te meter um castelo E começa a forçar Pra entrar na tua economia Pode acontecer Pra isso a gente vai fazer o que? Vai fazer... Aqui já Uma... Ticino de cerco E vai fazer... Scorpions Pra se defender Do... Do Shukonu Né Enquanto o Bulma atrás Tenta pegar uma pedra Pra fazer o próprio castelo Se defender E etc É... Mas aqui no nosso caso Como a gente tá jogando Contra o PC No nível standard Então ele não vai atacar a gente Porque a gente tá doando A vontade Tá pessoal? Podem ver... Agora... É... Como a gente tinha Alguns aldeões já pegando Ouro desde o começo Da Castowage Na verdade Na verdade eles estão pegando Ouro já desde a Seudal E... Quando a gente tava aqui Em torno... Quando a gente tava em torno De 500 de comida 600 de comida Eu já comecei a mandar Alguns aldeões Pra pegar o outro Pra gente poder chegar Um pouco mais rápido Na Imperial Então agora vocês vão ver Que a gente acabou De clicar Que sumiu Eu... Consegui pausar Exatamente no momento Que eu clipei Ele tá sumiu Porque a gente clicou Na Imperial Mas ainda não apareceu Tá chunçado? Aí... Agora sim A gente clicou pra Imperial Com 23 minutos De jogo E 84 aldeões Nenhuma outra civilização Nenhuma outra civilização É capaz de fazer isso No jogo Só que merda E vocês vão ver Que a gente vai chegar Muito rápido Muito cedo Na Imperial Aqui... No caso A gente não vai ter Muita capacidade Ainda de fazer dano No adversário Porque a gente não tem Pedra Se a gente tivesse Pedra pra fazer o castelo A gente podia começar A trepar já Aqui na frente Da base do adversário Então de repente Aqui nessa partida Talvez eu tenha cometido Um erro Talvez tivesse sido Mais interessante Pulmar um pouco mais E chegar com mais Recursos Pra poder atacar De verdade O adversário Né Aqui eu tô fazendo Estábulo Porque O Chinês A principal unidade Contra os Scorpions Do Kimmar Contra... Não só contra os Scorpions Do Kimmar Contra... Catapultas Também Contra... Trabucos Tribuches Pra quem joga com a versão Na igreja É o Canhão mas o chinês não tem canhão, então a civilização dos chinês não tem canhão então o que eles poderiam usar contra os nossos escorpions seria cavalaria que para os chinês não vale muito a pena porque apesar de ter todos os upgrades do ferreiro eles não tem o upgrade nem de hussar e também não tem o upgrade de paladino então o paladino não é uma unidade muito boa para usar o mapa fechado como arena também então pode ser que ele queira usar contra os teus escorpions, onagro e aí contra os onagros, então a gente vai usar gussarcos mas aqui eu deveria ter começado com as oficinas de cerco ao invés do estábulo eu fiz os estábulos primeiros para poder ir fazendo os upgrades conforme a gente vai avançando para o imperial mas aqui eu já podia ter feito umas duas oficinas de cerco e um estábulo de repente, mas... porque o primeiro upgrade que a gente vai querer fazer, além da química e do engenheiro de cerco é o escorpion pesado e ele custa mil e cem, se eu não me engano, eu não me lembro direitinho o gráfico se eu não me engano é mil e cem de comida e mil de madeira, alguma coisa assim, tá? então essa parte aqui foi um erro, devia ter focado menos nos estábulos e mais na oficina de cerco, tá pessoal? e aí até o momento que a gente chegar no imperial eu vou jogar, tá? depois disso eu vou mostrar para vocês então a partida tanqueada que eu joguei onde fica bem claro a vantagem do Khmer de fazer essa estratégia com relação a outros FC, né? poderia ter dado errado mas tem mais chances de dar certo com Khmer do que com outras civilizações porque chega mais cedo na testa 8, vocês já vão entender o que eu estou falando aqui vocês vão ver que a gente vai chegar com mais de 100 aldeões já na imperial menos de 30 minutos, é uma coisa absurda essa estratégia ela é muito boa inclusive para jogos em equipe, né? digamos que tu vai jogar de pocket no centro tu vai boomar, vai fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo pode fazer o quarto town center ao invés de ir com 3, vai mais forte no ouro e quando tu chegar no imperial tu vai soltar muito elefante elefante de elite aqui, vai ajudar o teu adversário na puta e roliado na ponta fazendo muito elefante que é a unidade mais forte de Khmer e não é o ideal de se fazer num mapa num jogo de 1 contra 1 porque o ouro ele acaba, né? e tu não vai ter mais ouro depois do jogo depois do final do jogo então, mesmo que tu tenha pegado as delíquias tu não vai conseguir manter a produção de elefante de elite, né? mas num jogo de equipes como tem aliados que tu pode fazer trade, né? então é possível manter a produção de elefante de elite pra sempre, né? então é a melhor unidade do Khmer e é a unidade que vocês vão querer usar quando a gente estiver jogando em equipe, tá? agora eu vou mostrar pra vocês, então, numa partida real a vantagem de se usar Khmer pra fazer um fastcast então pessoal, como vários de vocês pediram, né? é... nos comentários pra eu botar partidas minhas jogando pessoas de verdade, né? eu coloquei aqui uma partida minha jogando uma ranqueada contra essa pessoa aqui é que tu? é que tu, né? é... nessa partida aqui eu peguei Khmer porque eu sabia que o mapa era fechado na verdade, essa é a primeira vez que eu tô jogando que eu joguei nesse mapa eu não conhecia aí direito tanto aqui, se vocês forem ver, não tem fruta então eu tive que adaptar a estratégia pra poder fazer o FC sem ter fruta, tá? mas quando eu vi que ele pegou Teutônicos eu já imaginava que ele ia vir de torre pra cima de mim, tá? porque é uma das estratégias mais fortes de Teutônicos como eles conseguem colocar o dobro de unidade dentro das torres ele pode vir com 10 aldeões ao invés de 5 e a torre dele vai ficar muito mais forte que a minha se eu for usar pra me defender só que, aqui eu tive sorte que a torre, que como esse mapa é uma descida, né? a torre dele ficava mais baixa que a minha e não sei se vocês sabem mas quando uma unidade ou uma construção tá mais alta do que a outra ela além de dar mais dano, 25% a mais de dano ela também recebe 25% a menos de dano então a minha torre tá dando uma vantagem muito grande aqui contra a torre dele, tá? eu vou passar mais rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? vocês vão vendo que eu tô fazendo exatamente a mesma coisa claro que eu vou ter que adaptar porque não tem fruta, né? mas assim, qual era o meu plano não um pouco mais de jogar qual era o meu plano aqui, nesse momento? eu tava pensando em chegar na castowage rápido e fazer town centers pro lado de cá, né? aqui o ouro e tal, madeira e bumar só que eu tinha essa possibilidade de ele vir torre ninho então eu tava jogando pensando nessa possibilidade de fazer um town center aqui fora enquanto eu defendia aqui com torre, né? mas vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco aqui eu já tinha descoberto que não tinha fruta no mapa mas eu decidi continuar então eu botei mais aqui na madeira e aí eu decidi que eu ia fazer mais fazendas, né? era o que eu podia fazer pra ganhar mais comida então, vocês vão ver que apesar disso quando eu cheguei na feudal eu já fiz o loom porque eu não tinha comida suficiente mas eu já tinha bastante fazenda então, eu já tava quase com a comida suficiente e aqui, esse foi o momento que ele chegou pra fazer que ele fez a primeira torre, tá? que eu vou colocar só na minha visão eu vi a torre dele, né? e logo eu já fiz a minha também pra se defender é a melhor defesa com torre, tá pessoal? quando alguém vem e ataca vocês com torre eu vejo que muita gente tem dificuldade a primeira coisa a se fazer é não entrar em pânico, tá? pode parecer bobagem, mas acontece muita pessoa se perde não sabe como se defender a primeira coisa a se fazer é não entrar em pânico e pensar quais são os pontos chaves da minha economia né? ou, digamos que ou pensar se eu tivesse fazendo essa estratégia onde eu colocaria a próxima torre? eu pensei a próxima torre provavelmente eu ia querer colocar pra cá né? pedir de pegar ouro pegar a minha madeira aqui, né? então o que que eu fiz? eu comecei a bloquear as possibilidades dele aqui eu coloquei essa torre ele vai aqui pra meu portão deixa eu ver coloquei essa torre aqui e aí tu já manda direto ao avião pegar a pedra pra te continuar fazendo mais torres cara, do que eu preciso fiz essa torre e aí vocês vão ver que ele ele botou uma outra torre aqui eu não entendi muito bem porquê mas vocês vão ver que ele não conseguiu entrar na minha base porque essa torre estava protegendo a entrada se ele botasse os aldeões pra cá a torre ia atacar os aldeões e eu já tinha madeira pra fazer mais uma torre aqui assim, caso fosse necessário digamos que ele começasse a construir uma torre aqui eu poderia fazer outra aqui ou até mesmo atacar com os meus aldeões porque ele ia querer fazer uma torre que tivesse coberta por essa daqui porque assim era mais fácil dele proteger então aqui a gente começou uma guerra de torre ele atacando minha torre e eu atacando a torre dele e os dois consertando suas torres aqui eu podia ter atacado inclusive esse aldeão estava conseguindo mas como ele botou aqui na frente eu não vi e agora vocês vão ver como não tinha fruto eu vou trazer um pouco o up mas vocês vão ver que eu vou chegar na Castowage mais cedo feito um aldeão vou chegar na Castowage mais cedo e essa vai fazer toda a diferença pra mim na partida como eu estava defendendo aqui e não tinha muita madeira porque eu tive que fazer as fazendas então ao invés de fazer um downcenter eu fui direto na Siege Workshop o que eu não poderia fazer se ele tivesse se eu não tivesse se eu tivesse uma deciminação eu ia ter que e a gente ia ficar nessa nessa liga de torre aqui pra sempre até eu chegar na Castowage com 16 minutos então aqui na verdade eu já ia ter tomado outra torre aqui porque eu não ia estar na faildown sem fazer a próxima torre então aqui eu já estou fazendo uma munganel ou já era pra eu estar fazendo mas não tinha ouro desculpa não tinha ouro o suficiente então por enquanto eu estou defendendo aqui ele mandou o scout dele atacar minha torre pra dar mais dano mas aqui meus aldeões estão me construindo eu tenho aldeões pegando pedra então isso não é um problema por enquanto e eu voltei meu scout pra defender desse scout dele vocês podem ver que essa partida ela foi jogada completamente na minha base ela não foi jogada pra fora da minha base toda a ação aconteceu aqui vocês podem ver que as vezes o Age é extremamente estratégico é mais importante pensar as vezes pra fazer as coisas mais rápido aqui ele matou meu scout mas não tem problema eu não estou conseguindo defender e nesse momento eu já estou fazendo a munganel quando essa munganel fica pronta aí a vantagem vira toda minha por que? porque aí eu posso destruir essa torre dele muito mais rápido posso acabar com esse push dele muito mais rápido do que se eu estivesse só defendendo com essa torre aqui eu não tenho como avançar não tenho como fazer outra torre e ele eu não vou conseguir destruir a torre dele então como eu já tenho aqui ó matei o scout dele e ele teve que recuar os aldeões e agora então eu vou começar a pressionar as torres dele aqui lembrando como a minha catapulta tá atacando aqui eu consegui um tiro muito bom matei 3 aldeões como eu já como a minha catapulta tá no terreno mais alto ela dá 25% a mais de dano e leva 25% a menos de dano então eu mantenho um aldeão consertando ela enquanto ela ataca aqui eu vou avançar um pouco podem ver aqui que eu destruí a torre e nesse momento aqui ele desistiu eu não teria desistido ainda mas dá pra entender porque que ele desistiu eu agora que eu defendi o ataque dele eu ia começar a me expandir a fazer o down center enfim ia começar a expandir minha economia e ele enquanto isso vocês podem ver aqui embaixo que ele tinha 3 aldeões a mais que eu por que que isso não é uma vantagem pra ele ele tinha 3 aldeões a mais que eu por que apesar de ele ter 3 aldeões a mais que eu ele passou a ser o down age inteira com 8 aldeões aqui então ele tem 3 a mais mas ele tem 8 aldeões tem 5 aldeões a menos pegando recursos do que eu tenho então ele tava nessa desvantagem da quantidade de recursos e aqui eu passei pra visão dele vocês podem ver que ele não clicou ainda pra castowage não tem comida ainda pra ir pra castowage então enquanto eu ia fazer meus outros down centers ia ter uma economia muito mais forte ele ainda ia estar avançando pra castowage e por isso que ele desistiu ele achou que o jogo tava perdido já depois disso então aqui essa partida foi mais assim pra quem tinha curiosidade de ver uma partida jogando online vocês podem ver que as vezes não parece grande coisa mas esse jogo foi completamente estratégico essa torre aqui essa torre aqui só foi o que eu precisei pra me defender dele porque o Khmer chega muito mais rápido na castowage então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado e também queria anunciar pra vocês que eu tô com o plano de fazer uma nova série analisando o replay de jogos dos meus seguidores então o pessoal que tem interesse o pessoal que perdeu aquela partida e não sabe porque ou que tem curiosidade de ver onde tá errando quer saber onde tá errando quer aprender manda seu replay pra mim manda seu rg que eu vou analisar ele e a gente de repente pode até fazer a gravação junto a pessoa pode fazer a gravação junto comigo no discord tirando dúvidas então mandem seus rgs e vão ser críticas construtivas não vou usar ninguém não vou fazer graça pra ensinar o pessoal a jogar mesmo então pessoal que curtiu o vídeo curtiu o vídeo por favor dá um joinha se gostou dos outros vídeos do canal também se inscreva no canal e acompanhe os novos vídeos então valeu pessoal é isso aí